A Igreja é a glória do amor, vivência todo dia, que valha da salvação, esta é a nossa missão. A Igreja é a glória do amor, vivência toda dia, que valha da salvação, esta é a nossa missão. A Igreja é a glória do amor, vivência todo dia, que valha da salvação, esta é a nossa missão. Todos os povos serão teus discípulos, com teu santo Espírito, temos certeza de ser bom.